As imagens das câmeras de segurança da boate em Goiânia mostram o que aconteceu antes da briga que terminou com a morte de um jovem de 23 anos. A polícia acredita que o líder de um dos grupos que estava armado tenha planejado o ataque. Nas imagens divulgadas hoje, Gede Elson aparece com uma garrafa de uísque até na hora de pagar a conta. No balcão do caixa, ele continua bebendo. As despesas da turma dele na boate em Goiânia somaram R$ 1.380. Segundo este estudante, atacado pelo grupo de Gede Elson, as ameaças começaram dentro da boate. Tumultuou, eu caí no chão, muita briga, os outros amigos meus vêm para me ajudar. Foi onde que eu acho que o Igor veio também para tentar me ajudar e foi baleado. Todos saíram, ficaram lá fora, então fica bem evidenciado que antes eles estavam lá, se reuniram lá fora para discutir o que eles iam fazer, se iam agredir, se iam matar, o que eles iam fazer com o outro grupo das vítimas. As cenas mostram como foi a reação na boate no momento dos tiros. As pessoas correm, se abaixam. Um policial federal de folga naquele dia saca a arma. Logo depois, um amigo de Igor, ferido na barriga, mostra a marca do tiro a um segurança. A polícia ouviu hoje mais testemunhas do crime. Elas apenas confirmaram aquilo que foi registrado pelas câmeras de segurança. A polícia intensificou as buscas a Gede Elson Rodrigues, autor dos tiros na boate. Gede Elson, que aparece atirando na porta da boate, responde a vários processos na justiça por crimes de receptação, tráfico de drogas e um homicídio.